Aí vai mais um vídeo, gostado por mim, Olavinho, para o site www.canalangola.net Oi, isso aqui é de grupo, o que é comigo é? É, uns patos. Quem vai estar na porta hoje? Ah, deve ser o João Borroso. Então vai desbarcar mesmo o Bahia. Ah, quer dizer. Queira, queira. Boa tarde, meninas. Boa tarde, tia. E abriu, vê como é que está o preparativo aqui na cozinha. Já está indo, já está indo. O que está lindo? Vamos lá ver. O cheiro é queimado? Panela salgada. Que isso, meninas? Foi assim que a tia vos ensinou a cozinhar? Não. Se for para falar, doma, e falam. Toda hora. Não estamos a falar, doma, mentira. Os mandam cozinhar, salgam a panela e queimam. Vamos falar dos miúdos da manhã. Que miúdos? Eu não tenho nada a ver com os miúdos. Festa da minha filha vai ser um fichame com essa panela salgada. Não me lixem mais. Sabia também. Minha irmã da tua tia. Sem falta de homem, como faz? Isso. Eu pato, tu patas, ele pata. Nós patamos, vós patês, eles patam. Não me importa a distância, não me importa o lugar. Se existe feitiço, foi feitiçado para o patai. É fim de semana, não tem boda na de som. Nem de repente um dos meus niggas me telefona. Alô? Como é fala, bro? Já tens festa? Não. Discoteca? Não. Eu estou bem ancorado. Ia ver televisão. Não tem crise, mano. Eu venho ali te pegar. Tenho boda na vila ali e nós vamos patar. Está-se bem, meu mano. Está combinado. Mais vale patar do que ficar aqui sentado. Comenta um Jay-ZT para estar errado. Ninguém é errado a roubar. Errado a matar. Onde é que está escrito que é errado um patar? Em nenhum lugar. O boda pode ser no céu, mas eu vou bazar. Porteiro pode ser satanas, mas eu vou entrar. Por isso, let's go. Porque poda sem pato, não fica bom. Outro com vintas ou nos vamos patar? Porteiro é grosso, mas nos vamos entrar. Não há nada que nos possa parar. Vamos patar, vamos mudar. Outro com vintas ou nos vamos patar? Porteiro é grosso, mas nos vamos entrar. Não há nada que nos possa parar. Vamos patar, vamos mudar. Eu pus o drift, hoje vou patar na vila lisa. Dizem que o porteiro é quem enche comigo, não há crise. Sou pato federado, cara tipo convívio. E quando estou dentro do boda, só sento na mesa assim. Pio chato, não há porteiro que me barra. Me vou ver ter preparado para qualquer tipo de farra. Sou pato assumido, não tenho vergonha. Portão pode ser alto, puno tipo de góia. Vamos só chupar, niga, faz tu como eu. Se não quiseres matar, o problema é teu. Antes de me barrar, porteiro, repara bem. Cada pouco a roupa nova, uma style, anota assim. Não tenho cara de pato, nem me pareço com ninguém. Podes tanto me barrar, vou entrar a malobim. Sou pato da merda, só não entrar no sobrem. Ou tô com pintas ou nos vamos patar. Porteiro é grosso, mas nos vamos entrar. Não há nada que nos possa parar. Vamos patar, vamos rodar. Ou tô com pintas ou nos vamos patar. Porteiro é grosso, mas nos vamos entrar. Não há nada que nos possa parar. Vamos patar, vamos rodar. Vamos pensar, o pato de cinco estrelas. Patar é o mar e eu estou formado nela. Hoje eu vou patar no poda da Daniela. Porteiro está barroso, mas caiu no meu catar. Isso é pra quem disse, baby, ser novas entrar. Entrei no poda, tipo nada, tão mais quentes, nem que espelho. Tipo, eu tô a pensar. O poder a vara aberta e grelha abandonada. Muita fila nos colos, já não estava a perceber nada. Sangria, caipirinha, cerveja com palinha. Borrei a minha calça de tanta tarra, jangarrou. DJ me descontrolou. Não acredito em meus niggas, eu te aceito um bolou. Dona do bota me galou. Me levou num canto, eu me perguntou. Quem foi que te convidou? Não, 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 um peixe com quem. Eu vim com o... Tá no palco? Vem, né? Bora, cata-lhe, bora, bora, minha velha, bora. Eu já bebi minhas berras, posso passar. Mas é o que então? Como é? Como é? Com o morro, camarada? Fazer exercício. Olha o exercício aqui, exercício nessa hora. Tá doido, ok? O morro tá muito sozinho aí. Agora faz companhia. Agora faz companhia, come. Obrigado, come, 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 come. Eu tô com fintas ou nos vamos patar? Porteiro é grosso, mas nos vamos entrar? Não há nada que nos possa parar. Vamos patar, vamos rodar. Vamos patar, vamos rodar. Semo aí! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.